A Arquidecor, Feira de Arquitetura e Construção Civil, foi realizada no Parque de Exposições pela Associação Empresarial de Francisco Beltrão com o apoio da Prefeitura Municipal. O evento iniciou no último dia 6 e contou com 13 ambientes desenvolvidos por arquitetos do Núcleo de Arquitetos e Urbanistas da CEFEB. Além disso, os visitantes também puderam conhecer os estandes e acessar produtos e serviços ligados à construção civil. 95% das empresas dentro dos ambientes são empresas daqui da região. Então nós temos um mercado muito forte dentro da arquitetura e construção civil e nós temos produtos ótimos, de ótima qualidade, que podem competir com todo o mercado nacional.